Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Léo E galera, começando mais um vídeo aqui pra vocês Galera, seguinte, esse final de semana Eu pedi pra vocês mandarem perguntas pra mim Que eu ia responder em vídeo pra vocês Porém não era um nego responde essas coisas do tipo É um vídeo totalmente diferente só pra mim responder Algumas perguntas que vocês sempre fazem Que, tipo, perguntas aleatórias Beleza? Então, tipo, eu só parei algumas perguntas aqui Se você gostar desse vídeo Deixa o dedo no like, comenta, compartilha pra geral Que isso daí ajuda bastante, eu tô com o senhor Bruno aqui O Bruno está esperando o vídeo dele renderizar ali Pra ele postar amanhã no canal dele Que eu acho que esse vídeo não vai sair no mesmo dia Mas enfim, vejam lá o vídeo que saiu Que eu gravei junto com ele, beleza? E deixa o like lá no canal dele e se inscreve Se você não for inscrito, o canal dele vai estar aí na descrição também Então não se esquece de se inscrever Isso daí ajuda bastante o canal dele a crescer também Beleza, galera? Então basicamente aqui, ó, eu peguei o celular Fui lá no meu Instagram, vi as mensagens no direct Pra vocês E vi muitas perguntas Eu acho que teve umas 100 perguntas lá Ou até mais Mas só que eu não tive paciência de ver todas Eu vi algumas e tirei print E outras já tinha visto nos outros dias Então foram muitas perguntas, galera E não dá pra responder todas Porque tem bastante Imagina um vídeo respondendo 100 perguntas É um vídeo que ia demorar bastante Tanto pra editar e tanto pra ficar vendo as perguntas de vocês E também ia chegando perguntas em cima de perguntas Então isso daí ia atrapalhar bastante A parte de ver as perguntas e responder Beleza, galera? Então aqui eu peguei e já separei as perguntas aqui no meu celular Pra mim ler e falar o nome de vocês aí Se você não segue eu no Instagram Segue eu também lá Que eu tô usando bastante A rede social que eu mais uso atualmente Então me segue lá Que a gente tá chegando a 16 mil seguidores Então 16 mil negros, galera É muita gente Então segue eu lá Que aí tudo que eu postar Se você não participar desses vídeos assim Tem que me seguir lá Que aí sempre quando eu faço alguma postagem lá no meu Instagram Vai aparecer aí e vocês respondem E aí quem sabe você não participa do vídeo, né? Então Quem sabe Você não consegue sair com a pergunta no meu canal Beleza? Então segue lá Que isso vai me ajudar bastante Beleza? Então vamos começar aqui Que Já enrolei demais Então Vamos lá As perguntinhas Beleza? Então até daqui a pouco Valeu, falou e é nóis Seguinte Galera Então Começando aqui Um perguntinhas de Léo Né? 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 Então a primeira sortuda aqui Quem me mandou pergunta Foi a Irlani Com dois E Ela basicamente perguntou assim Galera Nego Você tem namorada? E qual o seu maior sonho? Manda brejo pra mim Então um beijo pra você Irlani Irlani Desculpa se eu errei Mas enfim É Não tenho namorada Mas eu tenho uma crush Não vou falar pra vocês ainda Mas vocês vão ver ela em breve E Sim Eu tenho sonhos Eu acho que todo mundo tem sonho E o meu maior sonho Tipo É eu conseguir as minhas coisas Que eu pretendo bastante Que é tipo Uma casa Um carro É Ficar de boa com a vida Sem se preocupar com quase nada É Óbvio que isso aí vai demorar um pouquinho Eu espero que não demore tanto Mas Tem projetos novos aí Igual eu falei pra vocês Então Eu acho que esse ano Eu consigo conquistar pelo menos Uma dessas coisas aí Beleza galera? Então Não esquece E Só peraí Ai Não esquece Que Os projetos novos estão vindo aí Então Mano Fiquem Acompanhando o canal Que vai ter muita coisa Vai ter muita coisa Beleza? Então Um grande beijo aí pra você E Muito obrigado por fazer a sua pergunta Beleza? A próxima É da Aninha Underline 115 Se eu não me engano Ela já fez Algumas perguntas pra mim Algumas outras vezes E já apareceu aqui no Nego Responde Mas Enfim Ela colocou aqui A seguinte pergunta Nego Qual foi a sua maior cagada Que você fez na sua vida? Meu A minha maior cagada Que eu já fiz na minha vida Foi quando eu era criança O que que eu fiz? Eu simplesmente É Tava chegando o Natal Natal não Tava chegando a Páscoa E aí Quando eu era criança Eu assistia a Ben 10 Então Já deixa Já deixa a hashtag aí Mano Hashtag Leo gosta de Ben 10 E aí Minha mãe não queria me dar o ovo de Páscoa do Ben 10 E o ovo de Páscoa do Ben 10 Ele vinha com um relógio Era um relógio muito louco Naquela época galera Vocês não tem ideia Era muito top E aí ela não queria me dar Aí eu falei assim Ah, você não vai me dar? Então eu vou embora Aí ela Não, você não vai Eu falei Eu vou Peguei minhas coisas e coloquei Isso aí eu acho que eu tinha uns 11 anos de idade galera Então essa foi a pior cagada Possível que eu fiz Por quê? Ela falou assim Tudo bem Você vai querer ir embora? Vai Só que aí O que que vai acontecer? Você vai tirar tudo que eu te dei Até as roupas Aí eu falei Tá bom Fui pelado galera Fui pelado na rua Fui pelado na rua Com 11 anos de idade Eu fui pelado Querendo ir embora Porque eu não ganhei ovo de páscoa do Ben 10 E depois tipo A rua inteira Foi ver o que tava acontecendo E tudo mais E aí depois minha mãe Me trouxe pra casa Então essa foi a pior cagada Que eu fiz na minha vida Saí pelado na rua Porque eu não ganhei ovo de páscoa do Ben 10 Beleza? Então Aninha Essa foi a sua pergunta Que você fez aí Tá respondida Um grande beijo pra você Abraço e até mais A próxima pergunta A próxima pergunta Basicamente é da Yara Underline 1463 Um grande abraço pra você Yara Um beijo também Ela fez duas perguntas E eu vou responder essas duas perguntas Ela falou assim O que que você pretende fazer Quando chegar a um milhão de inscritos? Manda beijo Hashtag Negoresponde Então a primeira pergunta aqui Que ela fez foi essa Meu Eu não sei Não sei mesmo É Ainda eu tô pensando ainda Quando vai chegar a minha placa De 100 mil E tipo Eu não tenho a mínima ideia Que eu vou fazer Mas vai ser uma coisa Totalmente diferente Então até lá tem tempo Ainda tem chão Tem muita coisa E Meu É Se eu chegar Eu tenho certeza Eu vou chorar bastante Igual uma criança Mas enfim Vamos ver até lá O que que acontece Beleza? E a próxima pergunta Que ela fez Foi basicamente assim Com quantos anos você perdeu o seu bebê? Manda beijo Um beijo pra você Quantos anos eu perdi o meu bebê? Foi com 11 anos Hoje em dia Acho que as crianças estão muito É Adiantadas Tem criança Mano Tipo Com 11 anos já perdeu Eu acho que eu ficava com 11 assim Tipo Será que eu vou perder? Será que será? Enfim Perdi o meu com 11 anos de idade Beleza galera Mas enfim Tem gente que perde com menos Ou com mais Aí vai de cada um A Emily Emily Maria Apagando Sagal Eu não sei Eu acho que a câmera Depois se foca Mas eu não sei Pra mim estar isso aqui Mas ela falou assim Já ficou com alguma Mina do seu melhor amigo? Não Eu nunca fiquei Galera Porque eu acho que Isso é muita sacanagem É muita mancada E eu acho que eu nunca ia Conseguir fazer isso Porque depois Como o cara é meu melhor amigo Eu não ia saber Como que eu ia olhar pra ele Então eu acho isso daí Errado demais Beleza? Então tá respondida A sua pergunta A Emily Um grande abraço Um grande beijo Pra você Próxima pergunta É Camargo 151 Tipo É uma mulher Mas aí Eu não sei se é um homem Ou se é uma mulher mesmo Realmente Mas enfim Ela colocou assim Hashtag Qual é a sensação De ir quase todo dia Na casa do Isa Ah eu já morei com o cara Então tipo Pra mim É Eu já acostumei Eu já acostumei É tipo A gente sempre faz Bastante coisa Junto Até hoje E tipo Meu a gente já fez Muita besteira A gente já Ó pra vocês terem noção Teve um dia que a gente Não ia querer fazer churrasco Do nada A gente falava Vamos fazer churrasco Eu falei vamos A gente foi no mercado Só que a gente foi Muito burro Muito burro mesmo Por quê? A gente não viu A validade das carnes A gente fez uma cagada Tão grande Que a gente comprou Carne estragada Gente Vocês não tem ideia Mesmo tipo É A gente não ter Mesmo no mercado Tanto errado A gente comprou carne zoada E aí Chegou pra fazer churrasco Tipo De Dez carnes Que a gente comprou Tipo Oito Tavam normais Bem Foi pouco Mas É muito Doideira É doideira demais É engraçado demais Porque é só besteira Que a gente faz Galera Então É bom mano É da hora É da hora Ele é um parceiro Parceiro Próxima pergunta É do Italo Underline Kawe1 Quantos anos você tem? Eu tenho 21 galera E vou fazer 22 Esse ano É 22 esse ano Depois tem uma pergunta Que eu vi Que vai perguntar Qual que é Minha data de aniversário Alguns desses fãs Todos já sabem Mas Depois eu respondo Pra vocês Beleza? Então um grande abraço Beijo E é nóis Senhorita Próxima pergunta É da GabiGomes19 Ela faz A seguinte pergunta Você já pensou Em fazer encontros Escritos? Sim Porém galera Eu não faço Porque dá muito trabalho Por exemplo Às vezes Não tem tanta gente Que mora também Aqui em São Paulo Moram em outros estados Então tipo Tem pessoa que é louca Tem pessoa por exemplo Que já foi na BGS Que basicamente Fez o que? Saiu de outro estado Tipo Pra ver a gente Na BGS Então Não façam isso Então por isso Que eu também Não faço encontro Assim Porque às vezes Tem gente que faz loucuras Tipo Não precisa fazer Uma coisa dessa Então Ainda não fiz Mas já pensei Já Bastante vezes Não tem namorada Agora Vamos ver Essa A próxima pergunta É da Isabela E a última pergunta Ela perguntou Se eu tenho namorada Não Não tenho namorada Não tenho namorada Não tenho namorada Eu não tenho Mas Isso É por um tempo Logo menos Vocês vão ver Que Tem uma peçanha aí Da Vocês vão conhecer Porque ela vai me ajudar No negócio da casa nova Que eu tô falando Uma coisa aqui Que não era pra me estar falando Mas Tem um negócio da casa nova aí Projeto Que ela está Vendo comigo E Não Ela não vai morar Junto comigo Ela só vai me ajudar A dar aquele top feminino Porque A gente precisa Fazer esse top feminino aí E ela vai me ajudar Bastante nisso daí Porque eu pedi a ajuda dela E depois Vocês vão conhecer ela Tudo mais Beleza? Então galera Alguém ali Filma um ser ali Eu não sei Que apareceu Eu sei Que apareceu Mas enfim Eu vou encerrar o vídeo Por aqui Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o like Comenta Compartilha Pra geral Que isso daí Ajuda muito o canal A crescer E Basicamente é isso Galera Dedo no like Se inscreve no canal Se você for novo no canal O canal do Bruno Vai estar aí na descrição também Que está ajudando a gravar aqui E Basicamente é isso Muito obrigado Valeu Até o próximo vídeo Fala Tchau